Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, concede prisão domiciliar a prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, com restrições. Marcelo Crivella é acusado pelo Ministério Público Estadual de liderar um esquema de propinas na prefeitura e foi preso ontem por ordem de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também afastou o prefeito do cargo. Segundo o MP, empresários pagavam para conseguir contratos com o município e também para receber mais facilmente os valores devidos pelos cofres públicos. No pedido de habeas corpus impetrado no STJ, a defesa afirmou que a ordem de prisão é teratológica e pretende impor uma punição antecipada, porque a necessidade da medida não foi fundamentada. Além disso, os advogados apontaram que, como não foi reeleito, Crivella deixará o cargo em 1º de janeiro e que esses fatos tornaram a prisão desnecessária. A defesa alega ainda que a desembargadora não teria competência para determinar a medida, porque o Tribunal de Justiça do Rio estaria em recesso, cabendo ao presidente da corte decidir sobre o caso. Ao analisar o processo, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apontou que não foi comprovada nenhuma ilegalidade na atuação da desembargadora. Ressaltou que a decisão dela fundamenta a necessidade de restringir a liberdade do político, mas não justifica a prisão preventiva. O ministro mencionou que o prefeito faz parte do grupo de risco da Covid-19 e que, por isso, tem direito ao regime domiciliar. Crivella deve usar tornozeleira eletrônica, está proibido de manter contato com terceiros e não pode sair de casa sem autorização. Ele também deve entregar computadores, tablets e telefones para as autoridades. As medidas cautelares são válidas até que o ministro Antônio Saldanha Palheiro, relator do Havescorpos Impetrado pela Defesa, analise o mérito do pedido. O que deve acontecer após o fim das férias forenses.